Fala galera, tudo certo? Eu sou o Edson Carvalho do Viajante Cervejeiro e hoje a gente vai fazer uma receita clássica que é caracu com ovo batido no liquidificador. Depois que eu fiz o meu post no Instagram que, pô, deu muita repercussão, que é mostrando a receita da caracu com ovo, muita gente passou outras receitas e falou que a minha não era a tão verdadeira ou a tão roots assim não. Então eu vou fazer aqui a versão raiz mesmo, que é bater caracu, ovo com a casca e tudo, porque na receita que eu fiz no Instagram eu tirei a casca, paçoquinha que não tinha naquela minha outra versão e açúcar. Muita gente me falou que usa ovo de pata nessa receita, mas eu não sei nem aonde achar o ovo de pata aqui em Florianópolis, então eu vou fazer com ovo de galinha mesmo. Mas antes de fazer a receita, deixa eu contar um pouco pra vocês qual que é a história da cerveja caracu. Ela foi criada em 1899 na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, por uma pequena cervejaria da cidade. Depois ela passou pra uma outra cervejaria, chamada Cervejaria Rio Claro, e depois em 1967 foi vendida pra Cervejaria Skoll, que na época era uma cervejaria sueca. Em 1980 a Brahma comprou a Skoll e passou a ter, obviamente, o domínio da caracu. E depois a Brahma passou a ser do grupo Ambev e hoje a caracu é da cervejaria Ambev. A caracu sempre foi vendida como uma cerveja escura, obviamente porque é uma cerveja escura, eles vendem como uma stout, mas também vendida como forte e nutritiva. Essa questão de forte é muito relativa, porque tem mais a ver com o sabor e era comparado às cervejas de antigamente, que era da grande indústria, muito leves, né? Mas de teor alcoólico ela é bem leve, ela tem 5,4% de teor alcoólico, ou seja, não é tão forte assim. Em 1957 passava uma propaganda na televisão da cerveja caracu, vendendo ela como uma cerveja nutritiva e uma cerveja da família. Tanto é que no meu post no Instagram, um monte de gente disse que os pais faziam essa receita e davam para as crianças tomarem. Mas bora para a receita. Caracu, uma caracu inteira, bem gelada, até para não espumar muito na hora que você bater, mas ela vai espumar de qualquer forma. Uma colher de açúcar. Duas paçoquinhas. E agora o ovo com a casca. Eu vou colocar o ovo inteiro aqui. Bom, agora é só bater, colocar no copo e virar. Vamos lá, musiquinha de liquidificador. Bom, bati bastante para ver se não fica nada da casquinha para a gente não sentir ela no paladar. Esse tipo de receita eles faziam como uma forma de tomar um... Eles falaram que era um energético, conta provavelmente do amendoim e também diziam que era o Viagra da época. Mitos, tudo mito, gente. Vamos colocar aqui no copo. A ideia é tomar ele de uma vez, tentar tomar rápido, porque conforme vai esquentando, o cheiro do ovo vai vindo. Agora, não tem cheiro nenhum de ovo, tem um pouco de cheiro da cerveja, bastante do amendoim. Olha só, essa é uma vitamina mesmo. Vamos lá, saúde! Ah, é bom, gente. Pior que é bom. Não ficou... Meu liquidificador é bom, então não ficou nada da casquinha do ovo. Muita gente chama essa receita de caracalcio, por causa do cálcio da casca do ovo. E a ideia, como eu falei, é tomar de uma vez. Gostoso, levezinho, doce, por conta do açúcar e da paçoca. Mas é isso aí, caracu, caracalcio com ovo de galinha ou copo de papo. Faz aí, me diz se você gosta, me diz se você tem coragem de fazer e escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e tem aí uma lembrança e tem pessoas que você conhece que tomava caracu com ovo, manda, compartilha esse vídeo com ele. E não deixa de se inscrever no canal. A ideia é ter toda terça-feira um vídeo aqui falando sobre o universo da cerveja em geral, sejam histórias de cerveja ou receitas inusitadas como essa. Tomar mais um pouquinho. E é isso aí. Saúde!